Avisa lá que vão virar a VTB As partes já posem, querendo tá do meu lado Ouvir meus sonhos já gravar um TikTok O no ouvido paga o trap, tá querendo embol Ouvindo meu som ela grava um TikTok A filha do coroa ela tá querendo embol Grava o TikTok sentando na sua pica Ela grava o TikTok sentando na sua pica Ela grava o TikTok sentando na minha Ela grava o TikTok sentando na minha Ela grava o TikTok sentando na minha Ela grava um tiktok sentando na minha boca Eu sou o perdo corando a central das águas Esquece foda que já foi, muita fé Convidei minhas amigas pra gravar um tiktok O novinho do Pagotrap e tá querendo iboka Convidei minhas amigas pra gravar um tiktok O novinho do Pagotrap e tá querendo iboka E o preto chique chato, cabelo alinhado As partes já posam querendo tá do meu lado E o preto chique chato, cabelo alinhado As partes já posam querendo tá do meu lado Ouvir meu sonho já gravar um tiktok O novinho do Pagotrap e tá querendo iboka Ouvindo meu som ela grava um tiktok E a filha do coroa ela tá querendo iboka Grava um tiktok sentando na sua pica Ela grava um tiktok sentando na sua pica Ela grava um tiktok sentando na minha 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 Grava um tiktok sentando na sua pica Eu vou chiqui-tok, se tato na sua pica